Pelo marido, não resistiu aos ferimentos. Ela ficou gravemente ferida. Esse crime teria sido na residência do casal, onde o casal morava com os próprios filhos. Quando os socorristas, que foram chamados por vizinhos e familiares que teriam ouvido os pedidos de socorro, quando chegaram já era tarde demais. Toda a confusão teria acontecido por causa de drogas. Vamos ver? A Ana Contato tem os detalhes pra gente. No carro do IML, o desfecho trágico de uma história familiar marcada pela violência. Se matou minha mãe, se matou minha mãe. Aí ele correu. Aí ele correu. Pulou o muro, correu. André e os quatro irmãos cresceram vendo brigas entre o pai, Henrique Marquete, e a mãe, Silvia Cristina Alves. Eles não sabem o que nós passamos com esse cara. Desde que eu tenho, desde pequeno, eu tenho 33. As discussões seriam provocadas por causa do uso de drogas. Eles vão usar desde pequeno, desde que a gente nascemos e sou usuário. Eles perderam a guarda nossa. Eu e do mais, eu tenho mais três, quatro irmãos. Por isso que eu falo pra mãe, minha avó, que é minha mãe que criou a gente desde pequeno. Durante o fim de semana, Henrique teria chegado em casa transtornado. O casal Silvia e Henrique moravam aqui nesta casa, que fica nos fundos de uma casa da mãe do Henrique. Eles conviviam já com essa violência há muitos anos. E foi aqui dentro dessa casa que o autor acabou espancando a companheira até a morte. O vizinho, o menino ali, veio correndo aqui pra ver o que tá acontecendo, meu irmão. Chamou o vizinho, pelo amor de Deus, chamou o Samu. Minha mãe tá morrendo, minha mãe tá morrendo. E eu no mesmo desespero que ele, pra lá e pra cá, aí que ele veio, bonitão, com o punhal ainda. O que que tá acontecendo aí? Qual é? Matou? Matou minha mãe. Ainda veio ali um moleque que falou, você matou minha mãe, meu irmão. Começou a gritar, né, pê? Você matou minha mãe, você matou minha mãe. Aí ele correu. Depois de agredir a esposa, Henrique ainda teria mentido aos filhos, dizendo que tinha chamado socorro para Silvia. Ele falou que tinha chamado, eu falando pro meu irmão. Pia, eu não acredito, ele não chamou o Samu, mas daí quando foi ver, foi tarde. Silvia morreu no local. A polícia civil esteve na casa da família, que fica na rua Jaime Americano, no Jardim Califórnia, e colheu as primeiras informações que vão compor a investigação do feminicídio. André diz que a morte da mãe era uma tragédia anunciada. A mulher vítima que tem que levar até o final, correto? Ela não levava pra frente, com medo de sair daqui, de ficar longe da agenda dos filhos. Até mesmo, por mais que é um lixo humano, ela não queria sair de perto. É o que a gente fala quase que diariamente aqui, né? Chega a ser redundante muitas vezes, quando a gente diz a tragédia do que as drogas provocam nas famílias. A morte, destruição, prisão. Pais, filhos, todos sofrem com o envolvimento com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um mal que aflige a sociedade e que deve ser tratado de forma séria. Não só de forma criminosa, mas pensando também no que pode ser feito em relação a uma sociedade, de forma social, pra evitar que tragédias como essa se repitam. É preciso que toda a sociedade esteja engastrada. Caso contrário, essas situações vão continuar se repetindo. Não só aqui no Estado, em todas as regiões e, lamentavelmente, no país.